Uma nova lei sancionada em Londrina determina que clínicas, consultórios e demais estabelecimentos veterinários comuniquem às autoridades quando constatar indícios de maus tratos aos animais. A Luciana Mezac tem todos os detalhes. Pois é, essa edição, dois projetos de lei da vereadora Daniela Ziobor, né, e que agora são lei. Foram sancionados, então, pelo prefeito em exercício, João Mendonça. Um deles prevê exatamente isso, a obrigatoriedade de clínicas veterinárias, hospitais veterinários, pet shops, locais de banho e tosa, estabelecimentos em geral de atendimento a animais de estimação que assim que constatarem indícios, sinais aí de maus tratos, façam, então, o registro e denunciem, então, para as autoridades, seja a Secretaria, a Diretoria de Bem-Estar Animal ou, então, a própria Guarda Municipal, a Polícia Militar, que se faça, então, o boletim de ocorrência para que essas suspeitas sejam investigadas. Vamos ouvir, então, o que disse a vereadora sobre isso. Na verdade, ele é um projeto que agrega o crime de maus tratos, agrega a punição à lei que a gente já tem. Então, são os profissionais que mexem com pets, donos de estabelecimentos, pet shops, clínicas, veterinários, aquele que faz o banho e a tosa, que qualquer sinal, menor sinal de crime de maus tratos, eles têm que acionar as autoridades competentes. Quem são as autoridades? A polícia, registrar o BO realmente e também a Diretoria de Bem-Estar Animal. A ideia qual é é que evitar, então, que esses casos cheguem ao extremo de ou até a morte de um animal, ou, então, que ele fique muito gravemente ferido e até aleijado. Um outro projeto que virou lei, também foi sancionado pelo prefeito em exercício, prevê a criação de uma Semana Nacional de Conscientização sobre a relação entre maus tratos contra animais e a violência contra vulneráveis, ou seja, principalmente idosos, crianças e também mulheres. Segundo o estudo do FBI, 90% dos casos de violência contra vulneráveis tiveram, então, aí no passado, violência, também maus tratos contra animais. Essa Semana de Conscientização seria, então, comemorada na primeira semana de abril. Cid?